Jogo muito de Silas, pelo entretenimento, bota fé Silas do Entertainment Eu ia de Leblanc, mas Leblanc contra a área é muito ruim, mano Nossa, foi bazucado Tudo isso pra pegar o Minion Não valeu a pena Vou pôr o que nessa lane aqui, 100% Tá louco A área amiga, né? Deixando eu Jogar o começo da lane aqui Geralmente tu pega uns lane Que o cara simplesmente não deixa tu farmar um Minion A área graças a Deus É uma pessoa que Isso aqui acontecer Já vai além da humildade Já começa a beirar um pouco Da burrice Tá bom, por um tá bom Ela tem mana, tem mana Gastou só eu Quase deu nóis, família Ele tem bota Ele não tem bota Esse cara tá trolando Ele não ter bota É muito troll da parte dele Tô vendo contra a melee ainda O cara tomou damage lá no bot O outro ali querendo matar A gente vai brigar isso? Não, ele quer sair Quer ver que eles vão dar um jeito De enrolar tempo suficiente No top Para a área E chegar lá Cara, o que que esse maluco Tá fazendo, véi? Por que que ele tá Tipo, jogando Pro topside Tá ligado? Tá ligado? Surpreso Foi minha maior inventação E acabou, né família Ah, e um LOL foi jogado nesse momento Tá? Aqui um League of Legends Ele foi jogado Agora morro Dando o over Puxando essa over aqui Bem aquele padrãozinho Que a galera já tá acostumada É só guardar o meu E Morri, véi Ah, meu Deus, véi Felizmente o W do Kain é muito forte O bagulho simplesmente é muito forte Não tem como Não sofra pelo seu pai Malvei o cara Tive que lutar, né? Mas infelizmente Opa 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 Tá ligado Apenas impossível de jogar Não tem coragem Não tem coragem de acertar nunca Não tem coragem de acertar nunca Aqui o cara jogou muito, não tem como Mereceu, 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 mereceu Mereceu muito, mereceu muito O ult da Vayne é muito ruim de roubar, cara Que bagulho nojento, mano É possível isso, mano O cara tinha flecha ainda, mano O cara flip Ah, mano Mano, sinceramente, moleque, juro, 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 juro Mano, 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 sério, de verdade, moleque Nada, nada, absolutamente nada nesse jogo dá certo, moleque De verdade, vamos pra próxima Não custa nada, tá ligado A gente saber que, tipo, tem jogos Que a gente tem que assumir que deu eles, bota fé Isso aqui é um deles, pô Quem aí, a galera do Pokémon Sabe exatamente o que eu tô falando, mano Pô, que maneiro é essa Jana, velho Se mexe aí, então Não toma Não toma Não toma Não toma É o Thomas Rap O que? Ah, meu pai é armado Nossa, o Garen é... Como é que é? Nossa, o Garen, ele é full AD ainda O que está ruim, ficou ainda pior Meu Deus do céu Eu estou transcendendo o League of Legends E é isso que está acontecendo Eu estou emanando PDLs aqui agora O que foi isso? Meu senhor amado, velho Que é que é isso? Filho Aqui não existe Não tem parte, não O que? Cara Ah, eu não queria lutar Estava 4x5 a luta inteira, cara Véi Ah, meu Deus, mano A gente tem Baron A gente está no mid antes A gente não tem visão de nada Olha isso aqui A Jana é muito boa, pô O cara joga outro lá O cara joga o Batafé Kaiça, Kaiça Zônia Cadê meus zônias? Mano, a torre dá muito dano Eu achei que eu consegui me curar mais do que as zônias Mano, ô demônio, velho Porra, a torre atira míssel Eu amo de santo cristo, velho Mata o Kaiça, cara Cara, como vocês são bons, velho That's crazy Cara, vamos fazer o Baron Vamos lá perder o jogo de uma vez logo Sério, de verdade Sem putaria nenhuma Vamos lá perder já Mundo roubou, mano Mundo é muito bom, moleque Na moral Cara, eu não consigo, tipo Matar o... Eu tenho que matar a Jana E conseguir lutar, tá ligado? Não tem como lutar Alguém está me dando muito dano A Vayne, sei lá, velho Caralho, o Garen é um baita boneco, mano Na moral Pô, esse Garen e esse Nunu aí Os dois a oitenta quilômetros Mano, eu não trocarei eles por um pacote de bala de café Eu acho que eles não tem condição Eu não tô ansio